Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal e hoje nós vamos tratar do último livro de Nárnia, das Crônicas de Nárnia, escrita por C.S. Lewis, um dos textos mais lindos que eu já li. Acompanhar essa saga de Nárnia me faz ser uma pessoa diferente, chegando nesse final de história. Não podia vir com uma estampa diferente, lembrando de Aslan, o leão, as cores. Que Aslan viva para sempre, que Nárnia viva para sempre no coração das pessoas. Nós temos um processo de criação espetacular, com conceitos da ideia cristã de criação de mundo e os seus personagens mais importantes, refletidos em lindos e lindos textos dentro das Crônicas. E aqui nós temos uma amarração de todos os outros seis livros. Se você não acompanhou aqui o meu processo de leitura, eu vou deixar no box de informações. Você assista aos outros vídeos para você entender a maravilha que é esse final de histórias de Crônicas de Nárnia. Na sala dos professores, entre os colegas no meu comércio informal, falando às vezes aqui e ali de alguma situação específica, a gente diz assim, nossa, essa criança só pode viver em Nárnia. Se vive em Nárnia, vive feliz, porque ô lugar maravilhoso. Vamos falar da última batalha em que nós temos a volta dos sete amigos de Nárnia e começamos com uma malandragem de um macaco chamado manhoso que encontra uma pele de leão e resolve costurá-la no corpo do confuso, que é um tipo de um burrinho que nunca se opõe a nada, nunca se coloca como um ser inteligente. Ele está sempre se rebaixando, sempre obedecendo, por isso ele é todo confuso. E ali o macaco manhoso diz que aquele bicho, aquela pele costurada naquele bicho é Aslan, voltando, e ele é o porta-voz de Aslan. E muita gente não consegue entender, porque o comportamento desse animal, dessa postura desse macaco e do confuso, do nosso burrinho, ele é muito diferente de tudo que Aslan pregou pela história de Nárnia em milênios. Nós temos aí a necessidade de tentar entender personagens novos como o rei Tyrion. O rei Tyrion, ele é o rei de Caio Paravel, o último descendente de Caspian décimo. Se passaram, acho que uns 200 anos depois de Caspian, aquele, o príncipe Caspian, que tinha o rei Hylian, que é filho de Caspian, depois o último descendente desses reis era Tyrion. E ele sabe da história desse macaco dizendo que é porta-voz de Aslan, e que está fazendo ali um acordo com os calormanos, que tem como seu principal deus o Tisroque, que eles falam que viva para sempre. E tudo ali é muito diferente. Eles querem destruir as árvores falantes, os seres falantes, e querem que os calormanos, então, tomem conta de tudo. Uma atitude totalmente diferente do que a atitude de Aslan. Aí você fala, onde anda Aslan no meio dessa história que não vem e acaba tudo com isso? Nós vamos entendendo ao longo da leitura. Quando, então, o macaco resolve se colocar como porta-voz de Aslan, o nosso rei Tyrion e o seu unicórnio falante, ele vai atrás de toda essa situação e se vê muito incomodado com a mudança de tudo na região, os calormanos entrando e, de repente, ele mesmo, sendo o rei de Caiparavel, perde a sua autoridade e, num momento de desespero, num momento de dificuldade, ele clama por Aslan e, num sonho, ele encontra os sete amigos de Nárnia. Aí você fala, sete? Nós não tínhamos os irmãos, pense? Tinha a Dio e o primo dos irmãos lá, lembra deles? De repente, era Edmundo, a Lúcia, o Pedro, nessa história não vai voltar a Susana, então fica Edmundo, Lúcia, Pedro, o primo deles, ai, fui no nome dele, o primo deles e a Dio, Poli. Aí você fala, mas não são sete? Volta Diggory e a Poli. Quem são Diggory e Poli? Não me lembro. Diggory e Poli são aqueles dois que abriram as crônicas de Nárnia com o sobrinho do mago. Esses dois que foram para um reino paralelo, em que ainda não havia criação de Nárnia. Lembra que o tio tinha os anéis coloridos para se ir e voltar de Nárnia? Então você tem uma possibilidade de crescimento dessa história. Você fala, mas peraí, a Poli e o Diggory, lá atrás, aqueles dois que participaram da criação de Nárnia, agora vão participar desse encerramento de mundo maravilhoso. Só que você só vai entender essa volta dos amigos de Nárnia, quando, lá no final, quando você vai ficar já em lágrimas, porque a última batalha é o fim de Nárnia, é o encerramento do mundo de Nárnia. Tudo que foi criado vai se acabar. Então, no caso de Nárnia, quando foi criada, é a ideia da Gênesis e, nesse final, a ideia do Apocalipse. Então, nós temos uma grande batalha acontecendo com os comandados do rei Tyrion e dos sete amigos de Nárnia. O primo dos quatro irmãos volta junto com a Dio, para que eles possam tentar ajudar o rei Tyrion. E, no finalzinho, os outros voltam, os outros cinco, menos a Susana, que já perdeu a crença e se acha muito adulta. E aquilo são histórias de criança, então ela fica de fora. Mas é uma história lindíssima e que é carregada de conceitos filosóficos. E a gente pode até lembrar do conceito mais filosófico que se tem, que é a ideia do mito da caverna de Platão, citado também pelo Diggory e pela Poli, ao longo da história, lá atrás, falando que tudo circula em Platão, tudo em Platão, é o mito da caverna. Então, você pode ter uma noção de que a gente pode desfrutar todo o processo de crescimento, de amadurecimento, de criação de mundo e de final de mundo. E os motivos em que acabaram com Nárnia. A ideia do cinema já começa com Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas existe muito mais do que aquilo. É muito amplo a ideia desse mundo de Nárnia. O que eu posso dizer para vocês, assim, que a Última Batalha é muito poética. Mesmo sendo a destruição de Nárnia, ela é extremamente poética. Onde você vê a justiça e você vê a ideia de uma figura como Aslan, como divindade a todos aqueles seres, e como eles vão entrar no verdadeiro reino de Nárnia. Qual foi a situação que os sete voltaram? Porque, se Dígore e Polly estavam no primeiro livro, lembra aquele senhorzinho que recebeu os irmãos Pensil na casa dele por conta da guerra? É o Dígore se você não sabe. Então, você vai trazendo memórias de outros contos e você vai entendendo esse amadurecimento do mundo que, no fundo, reflete um pouco dos nossos conceitos. Já que C.S. Lewis sempre traz a ideia de revisar os textos bíblicos à sua maneira, colocando numa linguagem juvenil e trazendo essa representação mais filosófica através de personagens como Aslan, claro, como o Pedro, que é trabalhado todo na justiça, o dual da personalidade com o Edmundo, a inocência da Lúcia, essa maturidade ainda um pouco indefinida da vida da Susana, nos textos que ela participou, a ideia de ser honrado nos reis, como o rei Cáspian, depois como o rei Tyrion, como Hylian, enfim, ao longo dos textos você vai vendo essa construção de um mundo justo e mesmo aqueles que não seguem o mundo mais justo, como os calormanos, como a ideia do Tizhock, que é o oposto, o oposto de Aslan, e Aslan se referindo a vocês me conhecem no mundo de vocês, mas eu tenho outros nomes, não importa os nomes que eu tenho, vocês têm que me sentir. Então, eu sinto, assim, uma alegria, uma contemplação maravilhosa pela obra do Lewis. Eu espero que vocês possam ter a oportunidade de degustá-la com muito carinho e entender, assim, sabe, esse bálsamo, esse processo de criação dos personagens refletindo nada mais, nada menos do que o mundo que nós vivemos. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. E eu espero que a gente consiga terminar essas sagas que eu larguei aqui por um tempo. Logo, logo eu volto aí com coisas novas a partir do segundo semestre que eu vou sair para ter o meu bebê. A gente se fala. Tchau!